Festival de Cara Limpa contra as Drogas em Barra do Garças, do dia 21 a 25 de maio. Já pensou você dando uma volta no Camaro da Polícia Civil? Esse veículo aqui, gente, é um veículo utilizado no Estado para divulgação do trabalho da Polícia Judiciária Civil e está em amostra aqui em Barra do Garças e os alunos que se destacarem nesse Festival contra as Drogas também vai dar uma volta de Camaro. É uma atividade bastante interessante que vai levar palestras às escolas, um contato maior com a sociedade, com apoio de Prefeitura, Câmara Municipal, para a gente ver a importância da prevenção. E a prevenção envolve a família, de saber onde o seu filho está indo, com quem ele está se envolvendo, porque, gente, droga realmente é uma droga, não traz benefício nenhum, só leva os nossos filhos à perdição. Por isso que esse festival é muito interessante em Barra do Garças. Vamos chegar aqui mais perto? Essa Camaro aqui é um espetáculo, já vi ela no Estado fazendo o maior sucesso. É um veículo todo customizado, preparado para a atividade e está aqui em frente ao Amfiteatro Fernando Pérez de Farias para essa atividade especial que está acontecendo em Barra do Garças. Você é de qual escola? Dona Delice Farias do Santos. Você mora em qual bairro? São José. São José, presente, participando. Tem essa mocinha aqui também, tudo bem? Qual que é o seu nome? Tayla. Você é de qual escola? Delice Farias. Vai ter um concurso de redação. Se você fizer uma redação bonita, falando sobre atividade, você pode ganhar um passeio de um camaro ou um helicóptero. Qual você gostaria de passear? No camaro ou no helicóptero? Helicóptero. Então, capricha na redação, hein? Tem que ser uma redação impactante. E você, qual que é o seu nome? Catiele. Você mora onde mesmo, Catiele? São José. São José. E aí, você gosta de escrever? Você vai fazer... Qual o tema que você vai usar na sua redação? Eu ainda não sei. Eu estou pensando ainda. Mas se você chegar a ganhar, você gostaria de um passeio no quê? No camaro ou no helicóptero? No helicóptero. Todo mundo quer o helicóptero, né? Sim. Olha, a garotada participando. E esse outro rapazinho aqui? E aí, tudo bem? Qual que é o seu nome? Davi. Você tem quantos anos? 14, 15. 15. Você gosta de escrever também? Gosto. Ó, quem sabe numa redação você pode ganhar. Se você ganhar, você gostaria de ter um passeio no camaro ou no helicóptero? Também fazendo parte. No helicóptero. Ao lado do nosso prefeito, doutor Adil, está o doutor Mário também, que é coordenador. E veio falar sobre esse festival que é muito interessante, de cara limpa. A ideia é essa, né? Mostrar para a sociedade a importância da prevenção também. Assim, a importância da prevenção, a importância da polícia civil perante a sociedade participando desse trabalho. E dar os parabéns aqui ao doutor Ulinei e doutora Adilson por terem trabalhado esse acontecimento. E a gente espera que essa juventude assimile bem tudo que vai ser tratado nesses dias. Dias de festa, dias de muita alegria, de muito aprendizado e de muita orientação a essa juventude. É uma novidade, né? A gente espera que eles entendam a mensagem que vai ser passada. O pessoal que veio de Cuiabá está muito bem treinado para entregar a eles muita verdade, sem querer impor, na realidade, algum tipo de ideia. Mas sim, orientando eles a respeito de um bom futuro, a respeito de como se finalizar esse processo de educação com sucesso, ir para o curso superior e ali na frente se entrar no mercado de trabalho com sucesso na vida. Agora a garotada está feliz em ver o Camaro lá na frente. A pergunta se vai ter uma volta mesmo no final como premiação para a garotada. Como é que vai ser? Olha, existem critérios aí, né doutor Ulinei? Existem critérios que vão ser considerados e eu acredito que sim. Os alunos que se destacarem, os alunos que tiraram as melhores notas. Doutor Adilson, esse trabalho é interessante, de cara limpa. É um trabalho interessantíssimo, né? E vale ressaltar que a Polícia Judiciária Civil sempre teve esse viés de atuar também na prevenção, na parte preventiva. E quando o doutor Ulinei nos procurou buscando parceria, de pronto nós aceitamos, é através da Secretaria da Educação e Secretaria de Esportes, porque eu particularmente entendo que não basta apenas investir na infraestrutura de escola com reformas de construção. Nós temos também que trabalhar a questão da formação de nossas crianças e adolescentes. Então, quero aqui agradecer o doutor Leio e o doutor Mário, que é o coordenador da Polícia Comunitária, pelo projeto. E o caminho é esse. Essa semana serão ministradas diversas palestras, né? Destinadas aos alunos da rede municipal e rede estadual. É... porque todos nós sabemos que a droga é nociva à saúde física e mental, é nociva à saúde. E nós temos que trabalhar na formação das nossas crianças e adolescentes, mesmo porque serão eles que irão ser os responsáveis pelos caminhos do nosso município, né? Pelos destinos do nosso município. Doutor Ulinei, delegado regional, esse trabalho é muito importante. Fale sobre os critérios para garantir que vai ter uma premiação do passeio de Camaro, parece que tem até de helicóptero também, como é que vai ser? Sim, justamente. É um ciclo de atividades que a gente programou essa semana para as crianças e adolescentes das escolas municipais, estaduais e também particulares da nossa cidade, abordando um tema tão importante como o combate e o uso da droga, né? Nós trouxemos o Camaro da Polícia Civil, que é um veículo de luxo, que foi apreendido em uma dessas operações, ao combate ao tráfico de drogas, ao combate à organização criminosa, para mostrar que é possível, honestamente, essas crianças terem acesso a esse veículo, aos caminhos melhores que a vida pode lhe dar. Algumas crianças que se destacarem no concurso de redação, que está sendo aplicado com essa temática, né? Vão poder estar dando uma volta no Camaro. A gente quer ver se no sábado o helicóptero da CIOPAER esteja presente aqui para poder também dar uma volta de helicóptero com os vencedores, né? Enfim, é um ciclo de atividades. Vão ter palestras, exposições, atividades físicas, tirolesa, né? Enfim, se você ainda não inscreveu o seu filho nesse programa, principalmente nas atividades de sexta e sábado, procure a Secretaria de Educação, procure a Polícia Civil, para que você possa efetivar a sua inscrição e que sua criança possa estar participando conosco aqui desse evento. Severino, essa é uma questão que o senhor sempre trabalhou, essa questão da nossa juventude, de dar atividade. E esse projeto de cara limpo é interessantíssimo, né? Com certeza, Ronaldo. Quem ganha é a sociedade. Então, a semana inteira encontra as drogas, uma parceria com o Barra do Garça, Associação de Direito Crítico. É um evento que nós sempre gostamos de fazer. Polícia, o Diário Civil, Secretaria de Educação e Secretaria de Esporte. Então, vai ter em torno de 6 a 8 mil crianças, vai ter acesso a palestras e atividades esportivas nessa semana. É sério que vai ter um passeio de camaro e até de helicóptero, para quem se destacar aí durante o festival? Com certeza. Tem as redações que vão ser feitas, as melhores redações vão passear no camaro ou no helicóptero. Nós estamos aguardando o posicionamento, a ideia é que seja o helicóptero, mas estamos aguardando o posicionamento, se ele virar, porque ele está em ações no sul, ainda não está definido. Mas o camaro já está aqui, então a Secretaria de Educação vai dar esse passeio aí. É para as crianças da rede municipal e estadual? Da rede municipal e estadual. Agora pela manhã, as redes municipais aqui no Arteatro e no Vespertino, nas escolas. Aqui é a minha amiga Maria Silvânia, que é suplente de vereadora, esposa do Severino. Que trabalho interessante. A garotada precisa disso, mostrar que a gente tem que viver de cara limpa. É verdade, Ronaldo. A gente, como coordenação ali da Barra do Garça, Associação de Atletismo, a gente fica muito feliz realmente de fazer parte deste grande evento, porque nós trabalhamos justamente com essa base, com crianças. E ali a gente vai ter nesse dia, no sábado, o grande dia, categorias a partir de dois anos até dezesseis anos. São sete categorias, tanto no masculino quanto no feminino. E todas as crianças que irão participar irão receber uma linda medalha. E as cinco primeiras colocadas de cada categoria também irão subir ao pódio e vão receber uma premiação extra. Está aqui a nossa Secretaria de Esportes, a Romaira. Romaira, a atividade esportiva, educacional, é muito importante para fazer com que a juventude desperte para isso, viver uma vida de cara limpa. Exatamente, Ronaldo. A intenção é essa, que todos nós, que somos agentes públicos, cumpramos o nosso papel, sumemos forças em prol das nossas crianças e adolescentes. Eu e o Ana Lívia estamos aqui. Mostra lá o início dessa atividade muito bacana, que está começando em Barra do Garça. A ideia é essa, gente. A juventude tem que estar aqui participando ativamente. Isso é muito bacana. É um trabalho que está sendo feito pelo governo do Estado, através da Polícia Civil. Parabéns ao nosso governador, Mauro Mendes, à Prefeitura de Barra do Garça, na pessoa do Dr. Adilson, toda a equipe, mostrando a importância de estarmos unidos, levando a nossa juventude para boas práticas acima de tudo. E o site Araguaia Notícia, que mostra tudo o que acontece em Barra do Garça e região, vai estar aqui acompanhando essa atividade. Nós vamos acompanhar para saber lá no final quem vai ter a melhor redação e, quem sabe, vai dar uma volta de helicóptero ou, quem sabe, de camaro. Mas não é o camaro amarelo, não. Esse camaro é o da Polícia Civil. Araguaia Notícia, 15 anos, divulgando a nossa região para o mundo.